Na mochila, o André leva o escritório, computador, documentos, papéis. Isso é o que de mais pesado ele carrega nas costas. Carregar o Luiz, ser pai e mãe sozinho, não é um peso pra ele. Eu não me acho pai e mãe do Luiz. Eu só sou um pai que faz mais algumas coisas que a maioria dos pais não fazem. Pai em dobro? É, pai em dobro, mas eu só sou pai. O trabalho anda com ele porque a vida dele hoje é andar atrás do Luiz. A rotina mudou muito desde a chegada desse filho, fruto de um namoro. O menino nasceu com hidrocefalia e é ele quem cria. As atividades diárias incluem consultas médicas, fisioterapia, escola e o que mais o pai tiver fôlego. Faço capoeira, faço tênis, faço judô, faço basquete. Tudo isso? Sim. Por quê? Pra ficar, pra fazer esporte. O desenvolvimento do Luiz na escola surpreende os professores. Ele já lê, ele já escreve, ele já produz pequenos textos, né? Então, assim, o que é muito bom e gratificante pra gente. E muito desse progresso se deve ao empenho do pai. A gente sabe, assim, que ele cuida praticamente sozinho, né? Tem a ajuda da mãe, mas, assim, com o Luiz Augusto, igual ele fala, Camila, eu programo a minha vida em prol da vida do Luiz. Então, assim, ele ajuda, ele faz tarefa com ele, ele estuda leitura, então ele faz tudo com o Luiz Augusto. A dupla inseparável vai de ônibus pra todo lado. Verdadeiro pai, com muito amor, muita educação, civilidade, né? Tudo. Bonito, né? Muito lindo. Na rua, o menino se vira independente. Ele para o trânsito, cumprimenta todo mundo, é despachado. Ele passa aqui todo dia? Passa, eu vejo ele passando. E o que a senhora acha? Eu acho ele engraçadinho demais. São tantos obstáculos pelo caminho, mas nem isso freia o Luiz. O trabalho do pai, hora nenhuma, é de empurrar o filho cadeirante, ao contrário. E tem sido assim pra tudo na vida, né? Tem, tem sido sempre desse jeito. Uma surpresa, quem diria? Ó, ele tá sempre à frente, sempre à frente. E o que o pai mais fala pra ele o tempo todo é o quê? Luiz, calma, devagar, Luiz. Desacelera, Luiz. O seu pai fala pra você, Luiz, menos Luiz, mais devagar. Aí eu não paro nunca, eu saio correndo. Toda vez que meu pai fala isso, eu aumento a maior velocidade. Um dia, quando meu pai estava correndo, eu estava de sério, ele falou menos e eu fui pra 200. Ele falou menos e eu fui pra 300. Sabe qual esporte os dois praticam juntos? Corrida? Desacelera, Luiz. Vai ser assim pra sempre. É proporcionar pra ele opções, né? Pra ele ter que, na altura certa da vida dele, ele ter que se desenvolver sozinho, ter que fazer as coisas dele sozinho. A preocupação minha sempre foi essa. O combustível, pra dar conta desse ritmo puxado, não é gasolina. Como é que você fala? Tien. De novo? Tien. Foi pouco. Tien! Aí! Isso agora o Tiago ouve em dobro. Te amo, papai. E ele sonhou tanto com isso. O Tiago e a Aira Poema são casados há 12 anos. Os meninos foram adotados. Esse vai ser um dia dos pais especial. A gente deixou o nosso nome no Cadastro Nacional de Adoção e nos ligaram esse ano lá da comarca do Recife. E era o Miguel. No Recife? No Recife. O Miguel, Deus tinha separado pra gente. O Davi já está com eles desde que nasceu. E tem no pai uma segurança, principalmente na hora de dormir. À noite, às vezes, eu escuto uma musiquinha. O que é? E eu fico tão feliz. A música é essa aí. Pai, meu super-herói. A missão desse herói, sem capa vermelha, assim como o André e tantos outros por aí, é de conduzir. Eu quero fazer deles homens de bem, homens de Deus, homens que sejam bons cidadãos, homens de verdade. É isso que eu quero torná-los enquanto eles estiverem comigo. É o tipo de herói que desperta a admiração, não só dos filhos. Ele é o melhor pai que existe, né? É um pai parceiro que me ajuda nas questões domésticas, né? Sortudos são os filhos dos super-pais. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto